Olá, boa tarde! Você está agora com as notícias do Gazeta News. Trecho oeste do Rodoanel é interditado agora à tarde na altura do quilômetro 22 na região de Osasco. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, após um acidente, moradores da região entraram na pista e incendiaram pelo menos dois caminhões. O protesto bloqueia o Rodoanel nos dois sentidos. De acordo com a CR Rodoanel, que administra a rodovia, houve uma manifestação na rodovia por volta de 4h15 da tarde. E moradores da Zona Norte, aqui da capital, afirmam que está acontecendo um toque de recolher na região. Um veículo foi incendiado na avenida Zaknarki. O comércio na região foi fechado. O toque de recolher teria sido motivado pelo assassinato de um homem ontem, em uma pizzaria do Jardim Brasil. E dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública mostram que os roubos no estado de São Paulo cresceram pelo 17º mês seguido em relação ao mesmo período do ano passado. O crescimento é o maior desde 2001. Foram registradas 26.013 ocorrências, alta de 14% em relação ao mesmo período de 2013. Já na capital, os roubos tiveram aumento de 19,6% em relação a 2013, de 11.368 para 13.596 casos. A SSP também registrou aumento nos registros de latrocínios, que são os roubos seguidos de morte. No estado, o aumento foi de 20,7%. Já na cidade de São Paulo, o latrocínio aumentou em 41%, de 12 casos em outubro de 2013 para 17 casos em outubro deste ano. Já os casos de homicídios caíram no estado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a queda foi de 1,8%, 384 no último mês, ante 391 em outubro de 2013. Já na capital, os homicídios aumentaram 3,7%. Passaram de 108 casos em 2013 para 112 em outubro deste ano. São Paulo é região metropolitana com índice de desenvolvimento humano municipal mais alto do país, de acordo com o Atlas Brasil, que foi divulgado nesta terça-feira. Ele foi produzido pelo Programa das Nações Unidas, pelo Desenvolvimento, pelo IPEA e pela Fundação João Pinheiro. O levantamento comparou indicadores de 16 regiões brasileiras. Os dados são de 2010. O IDHM vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, pior o desenvolvimento humano. Quanto mais próximo de 1, melhor. São avaliados dados de saúde, renda e escolaridade. A região paulista alcançou uma nota 0,794, seguido de perto pelo Distrito Federal com 0,792. Manaus, o pior colocado, registrou nota 0,720. Todas as regiões avaliadas foram classificadas como de autodesenvolvimento humano. Os números, no entanto, retratam ainda uma situação de desigualdade dentro das capitais. De acordo com o estudo, as regiões mais abastadas de São Paulo ficam em áreas da subprefeitura de Pinheiros, como os bairros do Itaimbibi, Jardim Paulistano e Vila Madalena. Nos bairros mais ricos, a renda per capita mensal ultrapassa, em média, 13 mil reais. Já nos mais pobres, seus moradores recebem, em média, pouco mais de 300 reais por mês. São bairros que ficam na região do extremo sul, como Jardim Capela e Itaquera, na Zona Leste. Já no quesito expectativa de vida, habitantes de uma mesma região metropolitana podem apresentar diferença de até 14 anos. Aqui na capital, na área com melhor pontuação, habitantes vivem, em média, 82 anos. Nas regiões com pior desempenho, a vida média é de 69. E vamos ver agora a situação do trânsito aqui na capital? Segundo a CET, São Paulo tem, neste momento, 145 quilômetros de lentidão. Começamos com a ligação Leste-Oeste. A direita, para quem vai acessar o elevado, o trânsito até que flui bem para o motorista, assim como a esquerda do vídeo, para quem vai no sentido da radial leste. Agora você vê imagens da marginal Pinheiros. Abaixo do vídeo, para quem vai no sentido marginal Tietê, o trânsito também flui bem nesse horário. E acima do vídeo, no sentido Interlagos, está um pouco mais carregado. Níveis dos principais reservatórios da Grande São Paulo registram novas quedas. Com a segunda cota do volume morto em uso há 10 dias, o sistema Cantareira chegou a 9,3% de sua capacidade. O maior número de chuvas em novembro não tem sido o suficiente para a recuperação do sistema. No Guarapiranga, o nível do reservatório foi de 32,2% para 31,9%. No Alto Tietê, também houve queda. O reservatório foi de 5,9% de sua capacidade para 5,7%. E olha, fez calor nessa terça-feira. A máxima, aqui na capital, bateu na casa dos 30 graus. Mas a chuva veio refrescar já no começo da tarde e há risco de novas pancadas ao longo da noite. Vamos ver como fica o tempo amanhã? O ar vai ficar mais abafado e com o calor aumentam as chances de chuva forte. O sol vai aparecer entre nuvens e como elas estarão mais carregadas amanhã, a previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora em todo o estado. E pode chover forte de forma pontual. Os termômetros batem na casa dos 31 graus em Presidente Bernardes, faz 31 também na cidade de Araraquara. E na faixa leste, o tempo fica mais fresquinho. 25 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Para a grande São Paulo, há expectativa de chuva para as regiões dos reservatórios. A máxima amanhã vai ficar em torno dos 25 graus aqui na capital paulista. Na quinta, esquenta, vai a 27. E na sexta, apesar do tempo firme, a máxima prevista é de 25 graus por causa da nebulosidade. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Hoje é o dia nacional do doador voluntário de sangue. E para incentivar a prática, seis renomados chefes de cozinha de São Paulo preparam lanches especiais para entregar as pessoas após a doação. Hoje é o dia nacional do doador voluntário de sangue. E para incentivar que mais pessoas doem, esta semana, seis renomados chefes estão oferecendo lanchinhos bem diferentes e requintados para as pessoas após a doação. É um chefe por dia. E hoje é a vez do chefe Carlos Bertolazzi. O lanche tem carne seca, queijo, coalho e cebola em um pão ciabata. Os estoques de todos os postos da ProSangue caíram 25% em novembro e os mais críticos são os tipos O negativo, O positivo, A negativo e B negativo. No final do ano, sempre o número de doações cai. Então nós temos que correr atrás para aumentar esse número de doações. E além disso, o número de acidentes também acaba aumentando. O que aumenta o consumo de sangue. Então é ideal que as pessoas, antes de viajar, procurem os bônus de sangue, doem sangue e depois vai viajar tranquilamente. Para conferir a programação completa da Semana do Doador e como se faz para doar, basta entrar no site da Fundação ProSangue. E o Gazeta News dessa terça-feira fica por aqui. Nos acompanhe também no Jornal da Gazeta, 7 da noite, e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com as notícias do esporte no Gazeta Esportiva. Até amanhã.